O Brasil vai perder a certificação de país livre do sarampo. A informação foi confirmada pela Organização Pan-Americana de Saúde por causa da confirmação de mais um caso de contaminação em fevereiro deste ano. Em 2016, o Brasil ganhou o título de país livre do sarampo. A classificação é dada pela Organização Pan-Americana de Saúde com base nos dados fornecidos pelo país. Isso representa a erradicação da doença em todos os estados e o Distrito Federal. Esse cenário mudou a partir de fevereiro do ano passado. Principalmente por conta da entrada de venezuelanos, o Brasil passou a registrar casos de sarampo. E as notificações seguiram ao longo de 2018 e também 2019. Pelo critério da Organização Pan-Americana de Saúde, a perda do título de país livre da doença acontece depois de registros durante 12 meses. Foi exatamente o que aconteceu no Brasil. Com um caso confirmado em fevereiro, perdeu a classificação de erradicação do sarampo. No ano passado, foram mais de 10 mil casos, sendo que a grande maioria no Amazonas. A doença foi registrada também em Roraima e no Pará. O Ministério da Saúde informou que vai adotar um plano para que o Brasil consiga novamente erradicar o sarampo. E isso passa pela intensificação das campanhas de vacinação. É uma doença que não tem um tratamento específico, não existe uma fórmula mágica. O que nós temos, a magia que nós temos hoje, chama-se vacina. Não tem um meio mais eficaz do que esse. Cláudio Humberto ligou o sinal de alerta. Pois é, antes da vacina tem a questão sanitária, investimentos nessa área de infraestrutura que sofreram interrupção nos governos do PT. E isso não tem outro caminho. A gente está vendo o retorno de doenças que acabaram extintas. No caso do sarampo específico, como a reportagem mostrou, isso decorre da migração de muitos venezuelanos, porque lá na Venezuela, esse é um problema, aliás, é um dos graves problemas impostos ao povo venezuelano pela ditadura incompetente e corrupta que lá está instalada desde Hugo Chávez. Eles não investem em saúde pública e, por isso, não erradicaram com o Brasil o sarampo e agora voltar a contaminar os brasileiros com essa doença. E o Superior Tribunal de Justiça determinou o fim da taxa cobrada pela compra de ingressos na internet. E por causa da comodidade, muitos consumidores aceitavam pagar valores extras na compra virtual de tickets de show, eventos e cinema. Mas a cobrança foi considerada ilegal. A Marisla sempre compra ingressos para o cinema pela internet e, em todas as vezes, ela foi obrigada a pagar a taxa de conveniência pelos bilhetes comprados. O valor assustava. Toda vez, a cada ingresso, eu pago o valor de seis reais. Se eu for pegar dois ingressos a mais para levar irmãos, assim, fica muito caro. Eu acabo pagando o valor de um ingresso, praticamente. Então, fica complicado. Só que a Marisla não deve mais se preocupar com esse problema. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que a cobrança dessa taxa de conveniência é ilegal para ingressos comprados pela internet. Segundo a decisão, a prática privilegia os interesses dos promotores e produtores do evento e os consumidores têm a liberdade reduzida na hora da compra. Essa advogada, especialista em direito do consumidor, diz que a taxa de conveniência representa uma cobrança abusiva, além de ser considerada prática de venda casada. O consumidor que adquiriu o produto pela internet era obrigado a pagar a taxa. Então, essa taxa, ela é abusiva, ela é manifestamente excessiva, ela causa um prejuízo ao consumidor. Então, o STJ, acertadamente, confirmou a decisão de primeira instância e decidiu, inclusive, que os valores pagos pelos consumidores devem ser devolvidos. Os sites cobram, em média, 20% sobre o valor do ingresso para um evento. Cobrar valores diferentes fere o Código de Defesa do Consumidor. Agora, para receber o valor pago de forma indevida, o consumidor deve seguir algumas regras. Cabe ao consumidor a prova de que ele pagou essa taxa. Essa prova é do consumidor. Então, se ele tiver arquivado nos seus e-mails, se ele tiver arquivado em algum lugar esse documento que prove que ele pagou, então, com esse documento de pagamento é que ele vai pedir o ressacimento. Caso a empresa se negue a devolver a quantia atualizada do que ele pagou dessa taxa de administração ou de conveniência, ele, então, pede judicialmente. Com a decisão do STJ, Marisla espera poder curtir o cinema com mais tranquilidade. Ah, eu achei ótimo, porque agora eu vou comprar, assim, sem temer aquele valor tão alto e pagar o justo, né? Padre Humberto, é o fim da taxa da internet? O que eu acho mesmo abusiva é a decisão da justiça. Eu acho mesmo abusiva a intromissão do Estado numa relação de consumo, de prestação de serviços. As pessoas não eram obrigadas a comprar o ingresso pela internet. compravam pela internet, se o quisessem, com a comodidade de não ter que se deslocar até o local para fazer essa compra. A moça, a mocinha que nós entrevistamos está feliz porque vai pagar o preço que ela considera justo do ingresso. Ok, tudo bem, ela deve morar do lado do cinema que ela frequenta. Se não, vai ter que pegar um ônibus, talvez dois, quem sabe três, para ir lá comprar o ingresso para economizar aquela taxa que era cobrada pela empresa que dispensava desse trabalho. A gravidade dessa decisão é que isso restringe a atividade. Você imagina numa cidade, vivermos numa cidade, e essa era a tendência, de várias empresas oferecerem o mesmo serviço de venda de ingresso. Três, quatro empresas. O que é que aconteceria? Concorrência. A concorrência é cada um que oferecesse uma taxa de serviço mais em conta para ganhar o cliente. Mas agora não. Agora todos seremos obrigados, sob chuva, sob sol, inclusive vencendo distâncias, às vezes, muito longas, para comprar ingresso, porque o Estado brasileiro resolveu se meter também nisso. E o Grupo Bandeirantes de Comunicação foi homenageado na noite desta terça-feira durante a entrega do prêmio Brasil Café, Café Brasil de Jornalismo. A reportagem Barão, Brasil Barão Mundial do Café, da Band News FM de Belo Horizonte, foi a vencedora na categoria rádio. Veja só. A noite foi marcada por homenagens na segunda edição do prêmio Café Brasil de Jornalismo. O apresentador do Bande Cidade, chefe de jornalismo da rádio Band News FM Brasília, Rodrigo Orengo, representou o Grupo Bandeirantes ao receber a placa do mérito Café Brasil pela campanha Somos Agro. O Café Brasil é concedido à Band pelo desenvolvimento e pela implantação da campanha Somos Agro. Não é possível você fazer uma reunião de família ou uma reunião com seu amigo sem tomar uma taça de café. Mas muitas vezes as pessoas não sabem realmente como se produz esse café. Então o prêmio veio exatamente para dizer isso. e mostrar também que no passado nós tínhamos uma concorrência muito grande com cafés produzidos na América Central, principalmente quando se produzia café também na Colômbia. Hoje nós estamos mostrando para o consumidor que nosso café tem mais qualidade do que o café colombiano. Durante o evento ainda foram premiados jornalistas nas categorias TV, Impresso, Internet e Rádio, da qual a Band News FM de Belo Horizonte foi a grande vencedora com a matéria Brasil Barão Mundial do Café. Foi uma forma de homenagear essas pessoas que fazem o café brasileiro, não só os produtores, mas as pessoas que ficam ali na lida do dia a dia da panha, as pessoas que negociam com o mercado externo, as pessoas que trabalham em pesquisa, tantas entidades e organizações que trabalham em pesquisa. Então foi uma forma de reunir isso tudo. Eu trouxe um pouco do histórico do café no mundo, como ele chegou ao Brasil. O Brasil é um dos maiores produtores de café do mundo e também é reconhecido pelo grão de alta qualidade. O prêmio destacou justamente a importância do café para o país e o mundo. Para nós é muito importante essa visibilidade que vocês conseguem colocar e essa maneira, repito, isenta de trazer para todos e para toda a sociedade o que é feito por esses produtores, especificamente os produtores de café. Agora o Banho de Cidade faz mais um breve intervalo, a gente volta daqui a pouco.